Bom, uma boa tarde a todos, me chamo Clemente Coelho Júnior, sou professor da Universidade de Pernambuco, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, e vim aqui para apresentar o nosso trabalho, que a gente já tem de alguns dias, sobre o webinário que a gente está chamando sobre qual o futuro dos biomas brasileiros. Então, repetindo, me chamo Clemente Coelho Júnior, sou professora adjunta do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, e sou cofundador do Instituto Bioma Brasil. Então, eu queria aqui aproveitar aqui, então, já fazer o convite para os próximos webinários, né, hoje nós vamos, já vou apresentar o nosso palestrante de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, veja para mim, Felipe, se está passando aí, pode dar um ok, por favor, no áudio. Felipe, está dando, está aparecendo. Está ok, está ok, está ok. Então, nós começamos o nosso ciclo de webinários, no dia 8 do 10, né, com uma apresentação sobre o Pantanal, e estamos seguindo, né, semana passada, Costeiro Marinho, Mata Atlântica, Caatinga, Oceano, Amazônia, que eu vou falar, que é a década dos oceanos, no dia 4 do 11, Amazônia, Pampa e Cerrado, né. Então, começamos com a professora Solange Riqueda, da Universidade de Mato Grosso, está disponível no YouTube, a professora Yara Schaefer Novelli, na semana passada, falando sobre o sistema Costeiro Marinho, hoje teremos o prazer de receber Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica. Na próxima semana, teremos o professor Felipe Melo, da UFPE, falando sobre Caatinga, um convite que fizemos recentemente para que a querida Paulina chamou da Liga das Mulheres pela Conservação dos Oceanos, venha falar sobre a década do oceano. Depois teremos, no dia 11 do 11, o professor Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que vai falar sobre a Amazônia. 18 do 11, nós teremos o Eduardo Vélez, do ILEX, colaborador do MapBiomas, né, que falará sobre Pampa. E termina, então, o ciclo de webinários no dia 25 do 11, às 15 horas, com a professora Vânia Pivello, do Instituto de Biociências da USP. Então, só pra aqui registrar, né, que é um ciclo que foi pensado, né, aproveitando até o momento em que a gente, pronto, voltei aqui, o momento que a gente vivencia e vive intensamente, principalmente com os dois biomas, a Pantanal e a Amazônia, mas uma discussão ampla com a sociedade e uma divulgação científica também, né, e de políticas públicas e tudo mais, sobre esses biomas, né. Então, eu queria aqui só dizer que, assim, é uma palestra rápida, é uma palestra que o convidado vem aqui expor as suas ideias, as informações, né, e depois a gente vai abrir o chat, então peço que vocês tenham paciência, vai ter um momento que nós vamos abrir, pegar as perguntas, os questionamentos colocados no chat do YouTube e vamos estar lançando aqui para que seja discutido. Eu queria chamar, então, Felipe, o professor Felipe Alessio, né, que será o moderador. Felipe, boa tarde, querido, né, Felipe vai ser o nosso moderador. O Felipe Alessio é professor da Universidade de Pernambuco, do Instituto de Ciências Biológicas, ele é coordenador do curso, né, e coordenador do do portal de zoologia de Pernambuco. Então, boa tarde, Felipe, né, vem, espero que a gente tenha uma tarde bem proveitosa. Boa tarde, Clemente, obrigado pelo, pela apresentação e pelo convite, e também de, pelo convite de participar como moderador desse momento, dessa tarde, com o Mário Mantovani, né, que a gente vai ter o prazer de ouvir aqui as experiências dele no SOS Mato Atlântico, vai ser uma tarde muito legal. E antes de chamar o nosso nosso querido Mário Mantovani, eu queria só registrar aqui que, no final da apresentação, da discussão toda, da tarde de hoje, né, desse webinário sobre a Mata Atlântica, nós vamos disponibilizar um formulário para quem deseja, então, receber um certificado da palestra de hoje, né. Então, só no final da tarde, nós vamos estar falando isso no chat durante o tempo todo. Nos bastidores, nós temos dois estagiários, Alice e Reinaldo, que também vão estar dialogando com vocês lá no chat, e eu queria aqui, rapidamente, se você colocasse, Felipe, a nossa Benê, que vai acompanhar a palestra do Mário Mantovani e ilustrar, então, o que for discutido. Então, boa tarde, Benê, seja bem-vinda. E agora, eu queria chamar, então, o nosso querido Mário Mantovani. Boa tarde, obrigada, novamente aqui. Mário, bom, primeiro, antes de apresentar a todos, Mário, quase nem precisa apresentar Mário Mantovani. Mário Mantovani é um amigo querido, uma pessoa que colabora muito com a gente aqui na APA Costa dos Corais, com a Fundação SOS Mata Atlântica, que nos apoia, né, junto com Observando os Rios, que temos alguns rios que monitoramos aqui em Pernambuco. E aí veio o convite, falei, deixa eu chamar o Mário para falar das políticas públicas que incidem sobre a Mata Atlântica, né, as discussões que estão hoje em voga aí, temos algumas situações aí desconfortáveis atualmente em relação aos desmontes, né, das políticas aqui no Brasil. Nada melhor do que nosso querido Mário. Mário, uma boa tarde, seja bem-vindo. Antes de eu te fazer a apresentação formal, eu gostaria que você se manifestasse aí. Boa tarde, Mário. Liga o áudio dele, Felipe. Ah, é verdade. Bacana. Ô, Felipe, boa tarde, boa tarde, Clemente, boa tarde, Bené. Boa tarde a todo mundo que está aí. Estamos juntos, né, mais um momento para falar da Mata Atlântica, essa Mata Atlântica que está cada vez mais ameaçada, mas nós vamos falar disso e lembrando que todo esse trabalho que a gente vai falar hoje foi resultado de conquista da sociedade, né, tudo isso que a gente tem, ser o único bioma como a lei, resultou dessa mobilização que a gente já faz há muitos anos e esses momentos que a gente tem, como agora, retomando a defesa desse bioma. Estamos juntos, Clemente. Aqui, na universidade, em todo lugar. Não, dá para perceber que é em todo lugar que Mário Mantovani me manda uma mensagem dizendo assim, eu estou aqui, vamos participar do evento, mas estou em trânsito. Aí eu falei, para o carro, para o carro para a gente fazer esse webinário. Brincadeira. Mário, deixa eu só falar rapidinho, Mário Mantovani é geógrafo, especialista em recursos hídricos ambientalista, né, com uma bagagem enorme, né, da geração mais forte do ambientalismo, um amante da natureza que trabalha em prol do ambiente há quase 40 anos, na Fundação Estética Mata Atlântica, desde 1991, coordenou a maior campanha de mobilização em prol da despoluição do Rio de Tietê e, posteriormente, o núcleo União Pro-Tietê. É responsável pela criação da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, para implementação de consórcios intermunicipais de meio ambiente, ele vai nos contar isso. Desenvolveu vários projetos e campanhas e, atualmente, é diretor de políticas públicas, atuando em prol do fortalecimento da frente parlamentar ambientalista e das frentes parlamentares estaduais da Mata Atlântica, inclusive aqui no nosso estado, Pernambuco, e fomenta os planos municipais da Mata Atlântica. Então, eu deixo vocês aqui, desejo uma boa tarde, um bom evento a todos e, talvez, Mário, muito obrigado. Valeu, Clemente. Bom, então, Mário, prazer, então, receber você, né? Então, tem uma palavra aqui do Clemente, a gente dá um tchauzinho para ele, daqui a pouco ele volta. Benê vai ficar aqui nos bastidores tentando ilustrar o que a gente vai conversar, certo? E aí, eu passo a palavra para você, a ideia é você realmente falar um pouco da sua experiência, né? Essa é a longa experiência que você tem de proteção e, logicamente, como você falou, o papel da sociedade civil na proteção desse bioma é realmente tão brasileiro, na verdade, né? Quase uma marca registrada do Brasil, sabendo, lógico, como ele faz fronteira com os países também, mas a maior parte desse grande bioma, hotspot e lugar tinte de biodiversidade ocorre no Brasil, né? Essa longa faixa litorânea de matas exuberantes e tudo mais e outras coisas que é um sistema super complexo, né? Então, assim, fala pra gente aí um pouco da sua experiência de proteção desse bioma tão importante, né? Para o mundo todo, na verdade, né? De endemismo, de tudo mais. Primeiro, fazer a propaganda que dá isso, é essa. Aqui. Conversa aí, eu tô aqui muito à vontade, tá parado com o carro. Eu acho que o que a gente precisa falar um pouco desse nosso trabalho... Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, o que eu acho que eu queria marcar, assim, como é que chega, né, a gente até a proteção da Mata Atlântica, de ser o único bioma que tem essa proteção, como é que a gente conseguiu com a SOS e Mata Atlântica, que é uma organização diferente das outras? Porque a SOS não foi aquele movimento de ambientalista, não foi um movimento de gente só ligado ao tema ambiental. O começo da SOS junta pessoas na área de comunicação, cientistas, empresários, e também nós tivemos aí a presença dos ambientalistas. Então, é um conjunto de gente que se juntou para proteger essa floresta, definiu... E até a nova marca, essa que eu mostrei para vocês, da bandeira sem o verde, era como é que você ia explicar para a sociedade, nós que estávamos terminando aí, talvez o primeiro trabalho que falava de Mata Atlântica, que só tinha 8% da área original. E a gente percebia, naquele momento, que nós perdimos um campo de futebol de floresta a cada quatro minutos, né, quatro. Então, se você continuasse naquele ritmo, como é que você ia dizer para a sociedade? Já começou com essa provocação, tirando o verde da bandeira. Mas aí eu acho que tem um ano 70, né, da ditadura militar, e a gente vai ter um momento muito importante, que nós vamos falar dos anos 80, do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que vai fazer 40 anos também agora. E isso tem a ver com o que nós vamos fazer hoje, nós, cidadãos, na hora que escolhermos o nosso candidato a vereador, na hora que escolhermos o nosso prefeito. Qual o compromisso desse cara com a Mata Atlântica, já que a Mata Atlântica vai ser cuidada onde você vive, não é mais em Brasília. A Brasília faliu. Ainda bem, porque agora a gente já viu o tamanho da encrenca, que nós vamos ter que aprender a fazer em casa, a lição de casa, aquela lição de quem tem que cuidar da reciclagem, aquela lição de que temos que cuidar da árvore de frente de casa, que temos que cuidar da praça. E eu estou falando isso porque, em 1972, nós tivemos a primeira Conferência de Meio Ambiente, aquela de Estocolmo, que o tema era Pensar Global e Agir Local. Olha que coisa fantástica e que atualidade que é isso para a gente agora. Então, daquele movimento de 1970, do enfrentamento que se fazia, e a gente tinha um movimento muito forte contra as usinas... A gente tinha um movimento muito forte, sete químicos pela água para fazer Itaipu. Nós tivemos aí a Transamazônica, várias dessas hidrelétricas já na Amazônia. Existia um programa de ocupação da Amazônia a qualquer preço, que falava integrar para não integrar. E o Brasil vai para essa conferência e diz o seguinte, nós preferimos a poluição à pobreza. Olha como é que o Brasil se apresenta na primeira Conferência de Meio Ambiente. E aí acontece um monte de coisa, porque o Brasil nem acabou com a pobreza e nem ficou com o melhor do desenvolvimento, porque o que veio para cá era tudo sucateado, como está fazendo hoje com os venenos. A gente está vendo todos proibidos no mundo. Agora abriu a porteira para boiado aqui também nos venenos. Bom, naquele momento já mostrava o grande problema da exclusão. Éramos aí talvez a nona economia do planeta, com habitantes vivendo em 78ª classe desse planeta. E não melhorou muito. Nós agora estamos na frente da Bolívia, passamos Uganda, passamos mais uns 4, 5 países desses aí, e nós estamos lá ainda no 70º lugar. E ainda somos uma 11ª economia do planeta. Então mostra quantas diferenças nós temos e aquilo que a gente ainda tem que buscar. Ainda a gente faz exclusão, a gente exclui índio, a gente exclui quilombo, a gente exclui negro, a gente exclui GLBT, a gente exclui tudo nesse país. E é uma coisa que a gente vai ter que fazer, porque o principal problema ambiental brasileiro é fundiário. Também na Mata Atlântica. Olha o que eu falei. Nós vimos quem participou do debate do Código Florestal. Quantos caixões a gente carregou em Pernambuco, mostrando o desastre que seria o Código Florestal para o nosso estado. Não só na área de Mata Atlântica, mas nas zonas de transição. Inclusive, quando a gente for falar aí do Mato Piba, coisa do tipo. Bom, naquele momento, com esses grandes projetos de desenvolvimento, começava-se a discutir um pouco o que ia sobrar dessa floresta que a gente via no litoral. E aí começa um grande movimento por algumas áreas, como a Rodoquena, lá no Mato Grosso do Sul, hoje. Começa um movimento pela Jureia. Começam vários movimentos da sociedade para garantir que a gente tivesse proteção de algumas dessas áreas. E olha só, a Jureia, em plena ditadura militar, se tira de construir três usinas nucleares do Maluf. Olha que coisa fantástica. E se cria uma área de proteção integral, praticamente, nessa região, uma reserva ecológica, para evitar, de qualquer forma, que nós tivéssemos aí as usinas nucleares. E esses movimentos começam a trabalhar e aparecer muito, porque aquilo que estava todo mundo escondido lá nos anos 70 começa a se mobilizar. e essa mobilização, quando você cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente, quando se cria aí um movimento já com a questão ambiental dentro do governo, um pouco conservacionista, diga-se de passagem, naquele momento, mas que já trazia alguma coisa que a gente precisava ficar atento com relação à questão dessas comunidades, que a gente tinha que estar atento aos temas ambientais na característica do Brasil. E aí tem um tema muito legal que eu gosto de falar, até para a Vene colocar aí. Tem um livro que chama A Ferro e Fogo, do Orlandin. É obrigatória a leitura, para a gente falar de Mata Atlântica. É a história do Brasil contada pela floresta. Conta como é que chegou aqui os europeus, o que acontecia antes com os índios, conta o que aconteceu depois com a escravidão, todos os passos até o ciclo do café e coisas desse tipo que a gente viu. Ciclo da mineração, ciclo da cana, todos os ciclos. E é interessante a floresta contando. O Orlandin dá uma voz à floresta. É uma proposta bem diferente como ele escreve sobre a Mata Atlântica. Eu já tinha esse livro como livro de cabeceira. Já gostava demais de ver essa história. Não o livro ainda, mas o que tinha no livro era a minha proposta de cabeceira, porque eu já li alguns livros que faziam referência a essa história do Brasil, a ocupação, tudo isso, que ele depois se retrata muito bem no livro. Bom, desculpa eu trazer um pouco para esse lado da história, porque senão fica sem cabeça entender o movimento. Então, a gente está falando de um movimento que está crescendo no Brasil e nos anos 80 pipoca mais fortemente a questão das organizações não governamentais. Aí é um movimento legal. E a gente tinha alguma coisa dentro da ditadura que já colocava a proteção de algumas áreas, como essas que falei. Já se discutia a questão da Amazônia, já se discutia alguns projetos de desenvolvimento. E surge aí um negócio chamado CISNAMA, que falei para vocês, que é aquilo dos Conselhos de Medio Ambiente, que é aquela questão que falei com vocês, sobre a proteção que a gente precisava conseguir para o... Ah, legal, está aí na tela. Muito bom, meu. Que bacana. Surge nesse momento uma história bem interessante para a gente com relação a ter as competências. Eu, nesse ano de 82, 84, vou trabalhar fazendo os Conselhos de Medio Ambiente em todos os estados de São Paulo. Nós tínhamos aí um governador, Montoro, que levava muito a sério essa questão dos governos locais. Esse movimento, e onde o prefeito era um sacana, queria usar esses conselhos, colocava só pau-mandado na história, que nós conseguimos fazer um movimento tão bacana que a gente fez com que esses conselhos, vamos dizer assim, essa participação social nos conselhos se transformassem nas primeiras organizações. Então, tudo isso vai aparecer com uma coisa que incomodava muito. O que é essa história de Mata Atlântica? E aí nós vamos para o maior movimento da história, que é o movimento pela Constituição. Olha que louco. Nós que estávamos saindo de 70, dizendo que não queríamos meio ambiente, em 88 estamos fazendo a primeira Constituição com um capítulo de meio ambiente numa Constituição. Isso era inédito em qualquer parte do mundo. E no Brasil já chegava a ministra Grobundland trazendo aquele documento do nosso futuro comum. Olha quanta coisa! Os anos 80 foram talvez os anos mais efervescentes da história quando se fala de meio ambiente. E nesse contexto surgiu a SOS 86, já nessa preparação da Constituição. E a gente era tão ruim de jogo, tinha tão pouca informação. Isso estou contando só para nós aqui, que não conte mais para ninguém. Nós não colocamos Cerrado na Constituição como patrimônio nacional. Nós não colocamos Caatinga. Colocamos Serra do Mar como um bioma. Olha que insanidade que era essa história. Mas que era aquilo que a gente tinha. O conceito, a história da proteção, esse é perfeito. Então, nós tínhamos aí o melhor dos mundos para a gente trabalhar. Eu vou fazer uma pausa que esqueci de pôr para carregar, eu vou pegar o carregador. Vai para vocês aí, eu já entro de novo. Esqueci dessa porra. Espera aí, vamos lá. Já volto aí, calma. O melhor vai vir agora, não peca. Tudo que você sempre quis saber e não tiveram coragem de contar. A gente volta em alguns segundos. Ok, ok, Mário. Então, para o pessoal se conhecer um pouco mais do SS Mata Atlântica, aqui o site, do site da ONG, que na verdade o Mário é um dos fundadores. Então, aqui vocês podem navegar, conhecer o ícone, na verdade, do logotipo super famoso da ONG, certo? Que é essa bandeira, metade do verde, sendo destruído, na verdade. Então, é bem... E aí vocês podem realmente encontrar várias informações úteis para conhecer as ações, as notícias mais recentes. Então, eu estava vendo aqui uma... Fazer até propaganda de outro site, na verdade, o Eco, na verdade. Tem uma entrevista super interessante com o próprio Mário Mantovani, falando sobre a... Ele voltou aqui, eu acho. É a Benê que está vendo o desenho aqui. A gente pode acompanhar um pouco o desenho dela também. Vou colocar ao vivo aqui. Sobre a revogação, né? Então, vou pedir para ele, logicamente, falar um pouco sobre a revogação dessas resoluções do Konama, super importante, que realmente foram super polêmicas há duas semanas atrás. As resoluções 302 e 303, particularmente a 303, que fala sobre a revogação da proteção das restingas e mangues do litoral brasileiro. E a gente sabe, logicamente, que as restingas são biomas importantes, ecossistemas que fazem parte, é um ambiente de transição entre o ambiente costeiro e o ambiente terrestre da Mata Atlântica, digamos assim, objetivamente. Então, eu acho que essa palestra de Mantovani é uma história, na verdade, do movimento político em prol da conservação de todo um bioma, né? Então, vamos ver aqui. Claro que em tal, está fazendo perguntas aqui interessantes, né? É, exatamente. Falou que quem sabe do que fala, faz onde for, na verdade. Então, ele está no estacionamento parado e está dando uma palestra retada, contando a história da proteção do meio ambiente, né? Deixa eu ver aqui, voltou. Vamos ver. Acho que vai ter que ligar o carro, né? Mário, está ouvindo? Voltamos. Alô? Não? Está ouvindo? Acho que ele não está... A conexão está meio pesada, meio ruim. Por enquanto, a gente fica vendo aqui a... E aí, logicamente, o que é muito interessante de toda essa história que... E, particularmente, citando A Ferra e Fogo, né? Esse livro do Aaron Dean, até ia citar, ele roubou minha anotação aqui, o Mário, com todo direito, logicamente. É falar do centro de endemismo em Pernambuco, que é a área ao norte, a Mata Atlântica ao norte, do Rio São Francisco, que de toda a Mata Atlântica é a região mais em perigo, na verdade, mais ameaçada da Mata Atlântica, porque, historicamente, é a parte da Mata Atlântica que vem sendo destruída há mais tempo, na verdade. Imagino que os portugueses chegaram na Bahia e subiram, né? E ocuparam, digamos que, Pernambuco e Alagoas eram o centro de onde girava, na verdade, todo o mercado brasileiro de cana-de-açúcar. Então, ele falou latifundo, né? Então, depois eu vou dar umas cutucadas nele sobre esse questão latifúndio, né? Mas aí eu passo a palavra novamente ao Mário para ele continuar a palestra dele nessa conversa. Mário, a palavra é toda sua. Aí, Felipe. ... do cabo, imagina agora o ligadão, tá? Mas que legal. Deu, deu, mais ou menos. Mas está dando para acompanhar. ... Está dando para acompanhar? Então, vai ficar pior agora. Porque... ... ... Agora que vem a parte boa. Agora que vem a parte boa. Então, bom, nós chegamos nos anos 80, a Constituição, e lá o capítulo, né? que a gente... O verdadeiro sentido da sustentabilidade, né? No planeta. Nós tínhamos também lá dizendo que são patrimônio nacional esses biomas, Mata Atlântica, Pantanal, e deixamos de fora algumas coisas importantes, né? Como o... 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 O caso do Cerrado e da Caatinga. Bom, mas isso é um outro capítulo. Aí, o que acontece? Nos preparamos para a Eco 92. A SOS Mata Atlântica já tinha primeiras informações, faz alguns workshops científicos trazendo o que é Mata Atlântica, o que é isso que está na Constituição, para que serve a Mata Atlântica, é de comer, Mata Atlântica é importante, não é? o que tem, onde foi, quais os fenômenos que... o que resta, o que tem de... de biodiversidade, onde todos aqueles conceitos e nos grupos que juntavam essa história da Mata Atlântica até então, nos botânicos de Nova York, nos botânicos de... da Europa, vários lugares, começam a chegar essas informações e serem processadas, com esse workshop que a gente tem. Na formação, nós já começamos, então, a fazer o primeiro uso de imagem de satélite para georreferenciamento e para a interpretação de cobertura florestal. Isso é inédito. Começa com o INPE. Esse INPE que hoje é detonado por esse governo porque mostra a real, né? Então, a gente já viu até aí querendo contratar outro satélite com a gente tendo satélite disponível sobrando hoje e a custo muito baixo. Mas esse é outro problema. Nesse instante, a SOS já está produzindo dados sobre onde estava aquela história que diziam. Estão tirando o verde da nossa terra. Onde? Estão tirando o verde da nossa terra. Onde tem o verde? Quem está tirando? E aí começa a história do Atlas da Mata Atlântica. Esse Atlas, que vai estar em 92, impactando diretamente, que mostrava quanto a gente tinha de cobertura, quanto a gente estava perdendo, a situação da Mata Atlântica, estado por estado. e isso faz um impacto tão grande na ECO 92, faz um impacto tão grande quando a gente começou a divulgar esses dados, que surge aí o primeiro decreto em 90 da cobertura sobre a Mata Atlântica. porque ele dizia o seguinte, praticamente não podia se tocar em mais nada que estava em pé. Isso criou um conflito tão grande que depois da ECO 92 se faz um trabalho para melhorar o que seria o decreto, que passa a ser o decreto de 770, que pega mais ou menos o que é a lei da Mata Atlântica hoje. Então, olha a gênese da lei da Mata Atlântica aí. A partir desse decreto de 750, que nós temos aí uma série de crises, vamos dizer assim, a crise dos mapas, quando dizia, olha, o mapa do IBGE fala que Mata Atlântica é só o que tem no litoral, e não era só o que tinha no litoral, porque não era um mapa de biomas, lá estava escrito Floresta Atlântica naquele mapa. não era uma história de biomas, nós não tínhamos um mapa de biomas ainda no Brasil. Então, surge a guerra dos mapas, e aí tem uma coisa interessante, esses mesmos deputados que jogaram contra o Código Florestal, esse mesmo time que jogou contra a lei da Mata Atlântica, que continua até hoje infernizando a vida do meio ambiente, achando que meio ambiente é frescura, é coisa de quem conversa com o Samambaia, é dos biodesagradáveis, esse papo todo. Então, nós começamos a enfrentar esse pessoal, só que eles não contavam que a gente pudesse trazer tanta informação em tão pouco tempo. Isso muda o paradigma, isso muda a história de narrativas. Nós dizíamos, olha, isso é muito importante, só tem isso, na Bahia tem tanto, no Pernambuco tem tanto, olha o que tem em São Paulo, olha como está Santa Catarina. E aí a gente dizia, olha, a Mata Atlântica, ela começa numa franja de 60 quilômetros aí no Nordeste, vindo lá do Ceará, que não tinha no mapa, pelo Piauí, não tinha no mapa. Ela desce, vai passar para o lado da Argentina, vai passar para o lado do Paraguai, tem estados que são 100% do Mata Atlântica e tal. Então, começávamos a definir, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de coordenadas, e qual era essa cobertura. Então, aí a informação estava ficando precisa. E aí, nós partimos para o grande ato, que era, temos a Constituição, temos como patrimônio nacional, tem que se transformar numa lei. E foram 14 anos de mobilização. invadimos Brasília de todos os jeitos, com criancinha, com desenho, milhares de desenhos, invadimos Brasília por frente, por trás, fechamos ministério. Era o Krause a primeira vez que a gente fechou o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, por falta de compromisso com o meio ambiente. E era o Raul Jungmann, o presidente do Ibama, que a gente detonou naquela época e depois ficou meu amigo. Mas, naquele momento, eu lembro que eu cantei bichos escrotos na cara dele porque eles queriam acabar com a lei da Mata Atlântica naquele ano. Olha que história, gente! É muito louco lembrar isso aqui agora. E a gente fez um baita movimento. Fomos para o Conama, fizemos uma mobilização fantástica, até que nós temos a lei da Mata Atlântica. Em 2006, já com o Lula, presidente, um outro movimento. O Brasil já estava com o Rio Mais 20. A gente já tinha o Brasil daquele que entrou pela Porta do Fundo lá em 1970. Agora, o Brasil já era protagonista global. Já tinha surgido aqui no Brasil a Convenção de Biodiversidade. Já tinha surgido aqui no Brasil a Convenção de Clima. Nós já estávamos fazendo assim. O Brasil era dono dessa história no planeta, as organizações ganhando fôlego, tudo isso acontecendo junto e, ao mesmo tempo, uma história muito legal para o Brasil. Bom, a lei estava chegando e a gente já estava se preparando para essa lei. Uma das coisas era regulamentar a lei da Mata Atlântica. O que eram os estágios sucessionais? O que é uma secundária, estágio médio, avançado? O que é isso? Cada definição de Mata Atlântica no bioma a gente precisava fazer. E nós fizemos isso estado por estado. É uma das poucas leis que tem a característica daquele estado. Isso é inédito, porque a gente fez um movimento, era o resultado desse movimento. Os estados queriam ajudar, todo mundo queria fazer, todo mundo queria entrar. Se criou, em 1993, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, que era uma força muito maior que a gente tinha do ponto de vista de organização, chegamos a ter mais de 300 organizações nessa mobilização. E isso tudo, lógico, tinha um peso político, a ponto de, com a Marina Silva, nós temos um núcleo Mata Atlântica dentro do Ministério, junto com o GIZ, junto com tudo isso. Bom, regulamentado nos estados, aprovado no Conselho Estadual de Meio Ambiente, há coisas que a gente começou, um movimento, que onda fantástica essa de construção de uma proteção de um bioma com todo mundo participativo, envolvendo, valorizando os conselhos e tudo mais. E tinha um tema nessa lei da Mata Atlântica que, para a gente, era determinante. Era a questão de falar sobre como é que isso ia se aplicar com o CISNAMA, como é que isso chegava no território do município, assunto que interessa para a gente agora, que dependia de uma regulamentação dos níveis de governo, de como é que se aplicaria o Código Florestal ou a Lei da Mata Atlântica, essas legislações, que foi a Lei Complementar 140. Essa é que diz que o que acontece no seu Conselho de Conselho Estadual e até mesmo no CONAMA. e a gente pode ver isso inclusive com essas resoluções. O Clemente agora podia começar esse movimento com o nosso time com a APA Costa dos Corais para que a gente mantenha as resoluções que protegem Restinga, que protegem Mangue, que protegem ecossistemas associados. Então, olha, todo esse histórico que a gente conta é porque não tem milagre, ninguém é amigo da natureza. Só que nós também tivemos altos revéses. Um deles foi esse ministro, aliás, não pode chamar esse cara de ministro, não sei como é que enquadraria esse cara, é um fascínio, um fascínio, sei lá, um biodestruidor, alguma coisa, ele não suporta nada que é aquele despacho para que a gente tenha aí uma responsabilidade de aplicar a lei da marca atlética. Trazendo o Ministério Público, trazendo todos os parceiros, a gente conseguiu que esse decreto fosse assustado. e aí entramos com uma ação na Justiça Federal e está lá judicializado porque o ministro tinha compromisso de acabar com a Mata Atlântica, não conseguiu, levou isso para o STF dizendo que vale a lei vale o Código Florestal e olha só que interessante, isso que estou contando para vocês foi daquela reunião onde ele fala que queria que passasse a boiada. Lembra da história? Vamos aproveitar que está todo mundo de olho na Covid e vamos passar a boiada. Foi desse despacho do ministro que saiu essa conversa. Aí ele se entrega e mostra que ele realmente é um cara que estava lá para acabar com o meio ambiente. Tanto está lá que ele acaba, tira o serviço florestal brasileiro de dentro do Ministério do Meio Ambiente, passa a questão do cadastro ambiental rural e do plano de recuperação ambiental para o Ministério da Agricultura que não quer que isso aconteça porque, como falei no começo, o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Olha aí, a gente começa a entender o que está acontecendo no Amazonas, o que está acontecendo no Cerrado e também na Mata Atlântica. Então, um pouco do panorama que eu queria trazer era esse. Eu não sei se fiz uma história muito grande, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, o que está na lei é uma conquista, o que está na lei é constitucional, o que está na lei está regulamentado, o que está na lei está chegando na sua comunidade, na sua cidade. é aí, como diria lá o poeta, esse é o rio mais importante porque é o rio da minha aldeia. Nós podemos falar isso também para a Mata Atlântica, essa é a mata mais importante que hoje, atribuições sobre a proteção dessa lei. Está na minha mão, com a minha associação, com o meu sindicato, com a minha igreja, com a minha paróquia, com tudo que eu tenho de organizado, eu tenho que trazer para isso. Com a minha universidade, cada universidade está produzindo documentos para que a gente possa aplicar a lei e a SOS faz um papel legal. Ela traz os dados da água, ela traz os dados das unidades de conservação municipal, que isso é uma força grande demais que a gente tem hoje em dia. Ela traz os dados do Atlas agora por município, por estado, sendo articulado ano a ano, não mais de 5 em 5, como era, traz uma escala de 1 para 50 mil, como está na lei. Ela traz agora até uma escala maior ainda em São Paulo. Então, nós temos hoje muito mais condições de falar de uma legislação, porque nós temos informação qualificada, nós temos hoje as universidades produzindo isso, as empresas muito mais atentas aos temas ambientais, aos institutos federais, como a própria Embrapa, apesar daquele no Brasil, junto com esse ministro, com esse louco desse ministro, nós temos aí, então, uma condição de contrapor. Não é mais o que eu acho ou o que eu deixo de achar. hoje é a informação qualificada que vale. E aí chegamos até o MapBiomas, que vocês vão ter uma apresentação com o Pampa, com o pessoal do MapBiomas, que dá 30 metros, vai ter aí o alerta, qualquer 30 metros a gente vai poder ter em casa, no nosso computador, isso com essa rede de satélites da Google, que a gente vai ter disponível no Google Engine, todas essas plataformas, que vão estar aí, o Planet, que é a rede de satélites deles. Então, a cada dia nós vamos ter mais informação, mas a informação só não vale nada. Se você não tiver a mobilização, se você não tiver a sociedade articulada, se você não tiver um conselho de meio ambiente no seu município atuando, se você não tiver um plano de Mata Atlântica dizendo o que você vai fazer com aqueles fragmentos, se você não ver como é que vai ser aplicado o Código Florestal, a proteção das áreas de preservação permanente, a reserva legal, como é que isso vai se conectar, como é que a gente vai estar trabalhando cada um desses fragmentos, aquele que tem mais reserva legal, ter a cota de reserva ambiental para poder ser negociado, com aquele que tem a produção, sei lá, de cana, que não queira recuperar, porque a área é plana, dá para fazer uma boa produção, pode compensar em outro lugar, inclusive em unidades de conservação, então tem muitos instrumentos para a gente estar usando agora e que são disponíveis que a gente vai poder fazer um belíssimo trabalho de proteção da Mata Atlântica. Esse bioma é fantástico, 15% do território brasileiro está nele, nós temos 8%, e aqui é importante uma explicação. A lei da Mata Atlântica incide apenas e tão somente naqueles 8% que são mapeados de florestas secundárias, estágio médio, avançados e primária. E as outras formações? Precisa de proteção? Precisa, mas você vai fazer numa legislação municipal. Os outros lugares de proteção, um comitê de bacia pode definir e recuperar uma bacia, fazer um projeto de recuperação, então a lei garante esses fragmentos. O problema nosso na Mata Atlântica é extremamente fragmentada. Nós estamos falando de mais de 300 mil só fragmentos fragmentos acima de 100 mil quilômetros quadrados. Mas é também, por outro lado, uma área que está muito bem definida a questão fundiária, vamos dizer, apesar dos grandes problemas, principalmente com questões indígenas. Por exemplo, o desmatamento que tivemos na Bahia é dentro de Monte Pascoal com terra indígena, foi a maior desmatamento aí na Bahia. Então, ainda tem esses conflitos, mas é uma questão mais pacificada. Nós já temos oito ou nove estados em praticamente estágio de desmatamento zero, porque aplicaram a lei, porque tem ali uma força muito grande. Agora, nós temos a operação Mata Atlântica em Pé, fiz com o promotor aí com o Daniel o ano passado, o trabalho, o André, aliás, um promotor aí de Pernambuco, porreta pra caramba, que ajudou a gente a pegar aos desmatamentos. Aquilo que aponta o Atlas, nós vamos lá verificar em loco e o ano que vem vai ser melhor ainda, porque nós vamos ter o MapBiomas. Então, todos esses movimentos é para aplicação da lei e evitar retrocessos como esse Salles vem fazendo. É um biocídio. Agora achei a palavra para falar. É um cara que está a culpa nos índios com o presidente dele, bota a culpa no boi que é bombeiro, essas coisas todas. É insano, gente. Não tem nada. Eu não sei que esses caras fumam, cheiram, sei lá que maluquice que tem. Deve ser misturado alguma coisa assim, porque não tem como explicar um negócio desse. Com tanta ciência que existe hoje, um retrocesso nesse tamanho. Nós estamos antes do iluminismo, nós estamos na negação da ciência, nós estamos na negação da vida. Por isso, biocida. Então, um pouco disso que eu estou trazendo para vocês, depois a gente pode falar da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a menina Veneno, e aí a gente pode falar de um monte de coisa, mas eu vou deixar para falar de Brasília depois das perguntas, porque aí eu vou contar como funciona a Frente Parlamentar Ambientalista, que é a única frente que tem a sociedade civil e os parlamentares juntos, fazendo política, e agora nós fizemos uma lista de projetos positivos, uma lista de projetos negativos, que quem quiser conhecer pode ir lá, www.frenteambientalista.com.br. Lá tem tudo que está em Brasília, tem o Observatório do Meio Ambiente, de todas as legislações ambientais, lá tem todos os encontros que nós temos feito nesses últimos meses, desde março, são quase 50 encontros que você tem lá, de todos os temas que estão sendo discutidos em Brasília, da questão da queimada, essa quarta-feira, nós discutimos o impacto da fumaça, o impacto da queimada na saúde humana, já discutimos as questões do próprio Código Florestal, da Lei da Matatana, tudo você vai achar lá e toda semana a gente tem um debate. Nessa sexta-feira, nós vamos ter um debate com a Frente Parlamentar Ambientalista sobre os ODSs, e hoje à noite, com Curitiba, nós vamos ter o debate dos candidatos a prefeitos. Então, é uma frente que está sempre presente e a gente podia levar aí na Assembleia de Pernambuco a questão da resolução CONAMA, da proteção que a gente pode estar vendo, porque o secretário é bem parceiro, de manter a resolução CONAMA com relação à proteção de restinho. Até porque no Nordeste nós tivemos muito problema com a carcinicultura, que é um pau do cacete, é uma das pressões que fez com que derrubasse essa resolução do CONAMA, o maior lobby que a gente enfrentou, ruim, porque é ruim para o Brasil, é ruim para o MANG, é ruim para o Estado, é ruim para todo mundo essa questão da carcinicultura. e a gente pode também ver junto com o Estado aí a questão de Pernambuco foi o primeiro Estado que se manifestou contra o despacho do ministro. Isso é um ponto. O secretário de meio ambiente honrou, foi lá, peitou, trouxe o pessoal da BEMA que é da Associação dos Órgãos, de um grupo de trabalho que o ministro criou que era para sacanear a lei da Mata Atlântica. Pernambuco presente. Não sei se todo mundo ouviu, agradeço enormemente, na verdade, o Mário, por essa fala realmente inspiradora e emocional, na verdade, emotiva, sobre a defesa da Mata Atlântica. E aí, para começar essa conversa, na verdade, Mário, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente passou por essa primeira fase de, até anotei alguns dados que você falou, de 14 anos de luta, para evitar o que o Warren Dean falou, então, continuar a destruição. Mas a ciência, as evidências mostram que não basta apenas proteger o que resta, logicamente, é essencial, mas as evidências mostram que a gente precisa restaurar para evitar uma grande extinção em massa que está acontecendo. E aí, em termos de ações, o que a SOS Mata Atlântica está fazendo em parceria, logicamente, com as instituições de pesquisa e outras ONGs também pelo Brasil, em termos de restauração ecológica? Da Mata Atlântica, especificamente. Você que ouviu? Você ouviu, Rory? É talvez o melhor... Nós estamos entrando na década da restauração. Isso é importante. Realmente, o grande esforço que a gente vai fazer agora, e o que a gente tem a nosso favor, é a aplicação do Código Florestal. Fazer o CAR e o Plano de Recuperação Ambiental. Só aí, nós já vamos garantir as reservas legais, os 20%. Se a gente estivesse falando, como pede a Convenção de Biodiversidade, de 20%, se a gente estivesse só na Mata Atlântica, em grandes números, tirando o déficit que a gente tem de APP e reserva legal, é muito grande. Eu imagino 20% de reserva legal, mais APP, nós estaríamos falando de 30% do bioma protegido. Então, olha quanto que tem para restaurar. A importância do movimento de restauração que a gente tem para fazer. A SOS Mata Atlântica tem o Centro de Experimentos Florestais, que está lá com a Exalc, com o pessoal da Luiz de Queiroz, em Piracicaba, com o professor Ricardo Rodrigues, está com um time de primeiríssima linha trabalhando na questão de restauração. E aí tem WM. É fundamental, eu acho que hoje o grande desafio para os estados, para todo mundo, não é acabar com a proteção dos 8% que restam da Mata Atlântica. O grande desafio para nós agora é exatamente começar a restaurar. eu acho que esse é o que vem por aí. Talvez por isso a pressão contra a lei da Mata Atlântica, porque eles não vão conseguir derrubar a aplicação dela com o Código Florestal. Então, o momento agora, a palavra de momento seria a restauração florestal. E isso é que também vai dar muito emprego e vai ajudar muita gente que está saindo da universidade a fazer projetos como essa, a articular esses processos de restauração, de fazer os viveiros, os termos de novo, tudo isso funcionando. O nome do Brasil, a vocação do Brasil é florestal e a gente tem que buscar isso a todo custo. Aproveitando uma palavra-chave que você falou, na verdade, um termo que eu acho chave na questão do problema da conservação da Mata Atlântica no Brasil e, na verdade, eu vejo como um problema de conservação de todos os biomas florestais do mundo, na verdade, que é um problema fundiário. em Pernambuco isso é muito grave porque a gente vê o latifúndio da canha-de-açúcar como um problema histórico e isso em São Paulo também deve ser, também muito grave no interior de São Paulo. Isso é uma questão provocadora, na verdade. Eu vejo que para a gente conservar a Mata Atlântica, principalmente ao norte do Rio São Francisco, a gente tem que se aliar, pelo menos, os grandes projetos de conservação, os projetos científicos, a gente tem que se aliar com os latifundiários para proteger a Mata Atlântica. Qual é a contradição disso, na verdade? E, na verdade, um dado que eu vi, na verdade, que eu estava fazendo uma tese de doutorado, eu peguei uma tese de doutorado de um aluno alemão que veio fazer a tese aqui no Rio Grande do Rio, ele mostrou realmente com dados, e até queria fazer um elogio ao SOS Mata Atlântica com um parente, que eu usei, na verdade, fundos de mapa produzidos pelo SOS Mata Atlântica para ilustrar a tese. Então, você vê a importância de um NG dessa produzindo conhecimento aberto, que todo mundo pode acessar os mapas lá, produzidos pelo SOS Mata Atlântica para fazer fundos de carta e produzir ciência com isso. E ele mostrou que da década de 60 até a década de... São 30 anos, na verdade, de 1960 até 1990 foram... E aí, a gente esquece o que foi passado durante a época da colônia. Em 30 anos, foi perdido mais de 60% do mínimo que ainda restava da Mata Atlântica, particularmente em Pernambuco. Então, veja que coisa e contradição a gente tem que não... Pelo amor de Deus, parem de plantar cana de açúcar e plantem Mata Atlântica, como é que funciona essa interlocução com o setor fundiário mesmo, que é o fundo do problema, na verdade, digamos assim. ouviu, Mário? É... 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 As grandes... As grandes... Estamos com problema de conexão aqui, pessoal, infelizmente. No Brasil, em termos de reserva legal, voltamos? Não, acho que a gente teve realmente um problemão aqui de conexão, acho que não ouviu o que você falou. Você ouviu minha pergunta ou não? Então, vamos lá de novo. Eu acho que tem uma coisa importante para dizer. A maioria dos problemas que a gente tem hoje são com os grandes platforms de Mata Atlântica. Por quê? 80% das grandes propriedades estão na mão de só... 80% das propriedades, vamos falar assim, estão na mão só de 20% dos propriedades. Aí está o maior problema que a gente tem com déficits de APP e reserva legal. 20% das áreas estão na mão dos pequenos propriedades. 80% dos... só tem 20% das terras. e esses não precisam de ter reserva legal ser até 4 metros. Por outro modo, tem aquela coisa da escadinha, que foi um dos maiores desastres que já foi feito do governo lá. Não lembra a gente? Nós temos a diferença, talvez, porque em São Paulo ficou mecanizada. Então, se tiver uma inclinação maior que 3, 4 graus, não dá para fazer plantio de cana. Então, a gente tem hoje, talvez, as melhores terras, muito ocupadas. Mas você já tem... São grupos aqui muito fortes, e não são aqueles grupos falidos. não são as oligarquias que vinham de 1600, 1700. Nós estamos falando de grupos que hoje querem fazer muito bem, porque, senão, não tem mercado, estão buscando outros canais. Então, no caso do Nordeste, essas parcerias, vamos dizer assim, talvez seja ultra necessárias, porque, senão, você não acessa essas áreas que seriam de preservação permanente. E também tem uma questão cultural, histórico de ocupação. Você não muda, sim. Vão mudar porque a lei da Mata Atlântica pediu agora. Então, isso foi sempre uma resistência muito grande. Mas eu tenho certor. Sucro Alcooleiro tem ficado muito atento. Eles têm as certificações Monsucre. Tem vários caminhos agora aí que estão mudando e vai ser possível fazer outras boas parcerias com esses proprietários. Ok, Mário. Você quer fazer... Bom, a gente está terminando o nosso tempinho aqui desse webinário com você, da Mata Atlântica. Queria que a gente ficou no suspense. Você disse que ia fazer um comentário sobre os bastidores do governo. Então, a gente quer saber do governo federal. Quais são as fofocas do momento? Outra produção com a Benê, hein? Ela está aqui. As montanhas. Eu acho que é assim. A gente caiu um pouco na real com essa história. que assaltaram. Por exemplo, os dados do desmatamento da Mata Atlântica esse ano. Onde eles foram? Foram exatamente nos lugares que o presidente disse que não ia mais ter fiscalização. Então, o crime compensa. Esse que é o resumo da ópera aqui. Então, o que a gente viu em Brasília? Não dá mais para depender de Brasília. Brasília vai ser sempre sacaneando, sempre atendendo interesse de criminoso, como é o garimpeiro na Amazônia, como é o cara que ocupa a terra indígena. A gente sabe que agora está valendo a lei desses caras, do mais forte, da bala. Então, não é mais nada de racional. Não tem mais nada de justiça. A exclusão agora, sim, ganhou cor, ganhou forma, ganhou cara. vale aquele cara que as injustiças são feitas à luz do dia, não é mais tão escondido. Mesmo que o dinheiro esteja na bunda do cara, mas a gente já consegue pegar. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem que começar a avaliar, que nós temos um sistema que apodreceu a cabeça. Então, o que é que resta? O corpo ainda... Como é que é? O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Então, onde a gente vai fazer? Talvez a gente deviasse ter feito isso antes, colocado o sistema de meio ambiente para ser real. a gente só tinha cabeça. Os membros curtos que não respondiam a cabeça e não tinha pé. Então, agora a gente está propondo uma coisa diferente. O pé, que é o que está acontecendo. até porque todos os políticos dependem muito do que tem hoje com os vereadores, com os prefeitos. Agora, nesse momento, não tem um político em Brasília. Está todo mundo buscando o voto, porque senão depois não se reelege. Olha que oportunidade que a gente tem. Está contra. Na minha, está matando índio. Então, a gente pode fazer um trabalho um pouco diferente. Verdade. Precisa começar a acreditar nisso. E é isso que a gente faz com a Frente Parlamentar Ambientalista. É descentralizar. Nós temos a frente em Brasília, as frentes estaduais. Temos a frente de vereadores que se reúne sexta-feira agora, com a ANAMA. É um pouco esse caminho que a gente está buscando hoje em dia. Legal, Mario. Muito obrigado realmente por essas palavras. Eu acho que o trabalho da SES MetaQuantica é inspirador. E aí eu passo a palavra e vou convidar novamente o Clemente para falar um pouco sobre a continuação do nosso webinário aqui, Clemente. E a gente vai mostrar, Mario, por favor, fica aí para a gente mostrar o trabalho final da nossa desenhista aqui de mão cheia do nosso webinário. para saber o que a Avenida está fazendo. Aí. E o Clemente é o cara, viu? Mário. Mas Clemente, vamos ali para cima. Vamos nessa história. Mário, vamos. Vamos, vamos sim. Já estamos, né, Mário? A única pessoa que precisa sair de cima é a ministra Rosa Weber da ação contra o desmonte do Conama. O resto pode... Eu estou em cima, eu estou em cima. Ó, bom, obrigado, Mário. Eu vou mostrar rapidinho aqui a arte da Benê. Primeiro eu vou mostrar a arte dela. Por favor, Felipe, veja se está projetando, tá? E já bota a Benê aí também. Veja se está projetando. Fala no áudio, por favor. Alô, tudo bom? Como é que está? Bem-vindos. Essa arte foi particularmente difícil, estava mais confusa aqui tudo no mundo, mas eu me esforcei, eu juro por Deus que eu me esforcei. Quer comentar? Então, vamos comentar, então. Temos aqui Mata Atlântica com o Mário Mantovani, um grande prazer, com toda certeza, o prazer é todo nosso. Temos a citação de livro, a ferro e fogo, por favor, leiam, porque é... Fique à vontade. Ah, sim. Então, o livro é uma recomendação maravilhosa, então, os anos 80 e os conselhos de meio ambiente, onde surge a questão de o que é a Mata Atlântica, temos a questão da Constituição, e acima a gente tem aqui o Brasil, e onde tem o verde da nossa terra, onde foi desenvolvido o Atlas da Mata Atlântica. Voltamos novamente para a questão da Constituição, onde 2006, eu acho, se eu não me confundir, surge a lei da Mata Atlântica, onde é importante porque tem que ser lei e é preciso que isso seja muito bem definido. Então, como se aplicaria nos municípios? Cada um de acordo com a sua necessidade, o que eu achei muito interessante, porque eu particularmente não sabia que tinha uma diferença entre os municípios de como era aplicado, sobre a importância de se mobilizar, e apesar da fragmentação, é um bioma bem definido. Então, eu corri um bocado, mas eu acho que eu consegui passar algumas ideias interessantes da palestra. E, é claro, o maior problema ambiental brasileiro é o fundiário, que é uma frase que eu achei muito boa. Eu sempre boto a minha frase favorita abaixo do retrato dos nossos mestres, não é mesmo? Então, temos aqui essa ilustração mais corrida que o Papa Léguas, mas eu espero que eu tenha cumprido a minha missão aqui. Muito bom, muito bom. Olha, pera, deixa eu fechar aqui. Acho que ele caiu, será? Deve ter caído. Eu acho que caiu. Então, para quem ainda está nos assistindo, eu vou mandar para ele essa arte, mas, deixa eu fechar aqui. Espera só um pouquinho. O Benê, por favor, fala para a gente agora, só para mostrar para o pessoal o seu trabalho. Antes, eu vou falar, rapidinho, mostrar. Vê se está projetando, Felipe. Felipe? Está projetando. Pronto. O Acordo do Bigo é um projeto feito pela Benê, junto com Josival. Eles fazem um projeto de divulgação científica. Benê, quer, por favor, traçar alguns comentários? Com toda certeza, dê minha voz, caro mestre. Temos aqui, novamente, no Bate Canal, a nossa divulgação do Beagle, que é esse projeto que ele tenta falar com as pessoas justamente sobre a questão de ambientes costeiros e divulgação científica. O nosso cenário principal, no atual momento, é a APA, Costa dos Corais, graças ao nosso querido professor Clemente, que esteve aqui fofocando em nosso ouvido. e cada uma das nossas tirinhas, ela tem o apoio e o auxílio de um professor, um profissional, o que a gente chama de naturalista, que é aquela pessoa que nos ajuda a elaborar as tirinhas. Então, assim, todas as tirinhas, elas têm um texto muito corretinho, que passa por uma quantidade insuportável de correções, então vocês podem ficar à vontade para usar, aprender, divulgar as nossas tirinhas, porque eu acredito, o prazer é todo meu. A gente também faz alguns infográficos, inclusive, está para sair o gráfico de conectividade, que é uma renda, porque isso passa uma ilustração. E vamos, por favor, acompanhe o do Beagle. E, Benê, o teu trabalho pessoal do Levemente Sana? Ah, claro, sim. Levemente Sana, que é a minha casa, a minha verdadeira casa, o meu lar, onde eu faço tirinhas sobre política, às vezes, às vezes, sobre as minhas crises, de como é difícil ser uma artista pobre, e muitas vezes, sobre crises emocionais, essas coisas assim, é um trabalho mais pessoal, então, também de conhecer a gente, também tem algum, dado para a biologia, eu não posso, a formação, ainda não formada, mas, irei me formar, e é isso, fiquem à vontade, também, de conhecer o meu outro projeto paralelo, o Levemente Sana. Pronto, massa. Então, é isso, pessoal, a gente, Felipe, deixa eu só fechar aqui tudo, Mário, essa figura, vou te mandar pelo WhatsApp, tá bom? No final de todas as palestras, de todos os biomas, a gente vai fazer uma divulgação mais ampla das figuras, e fica aqui, mais uma vez, o agradecimento em nome do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, um agradecimento, um abraço forte, Mário, muito obrigado, e faço a palavra para a gente finalizar para o Mário. Até logo, Mário. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco da história da Mata Atlântica, aí eu preferi fazer um bololô aqui, um jeito diferente de contar, para não ficar chato e dizer que é uma história que vale a pena, que a gente dá todo mundo junto, enrolado, e só funciona porque é assim, porque todo mundo, é ciência, é gente, é cultura, é o que a gente puder imaginar, é música, é as grafias, tudo que a gente tiver, esse é o resultado da Mata Atlântica, por isso que é esse movimento lindo, e que a gente está sempre presente, e que nos ouve, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado, Mário, muito obrigado, Clemente, por essa tarde de discussões, de a gente conhecer também os bastidores da luta ambiental, um pouco dessa história, acho que a SES Mata Atlântica é realmente um exemplo dessa organização, ali é a camisa dele, tem uma camisa dessa ali, vou entrar lá, vou comprar umas dicas. Então, pessoal, boa tarde, então, até a próxima, até o momento que vem, deixem o sininho lá no canal do YouTube, e fiquem ligados nos próximos eventos. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, obrigado, tchau, Felipe, muito obrigado. Espera aí, que eu estou com problema em conexão aqui, está ouvindo? Opa, está gravando aí, né? Está gravando. E aí é E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí